Ah, eu preciso acabar com essa gordurinha dessa parte interna da minha coxa. Eu tenho que acabar com essa gordurinha. Aí a pessoa pega e fica aqui na cadeira adutora e fica aqui. Pode ficar aqui, gente, ó. Você pode fazer isso aqui 30 repetições, 300 vezes e ficar aqui o dia inteiro que você não vai conseguir acabar com essa gordurinha que tá aí. Exercício localizado, gente, não vai queimar gordura localizada. Mas você consegue uma coisa muito boa, você consegue definição nessa região aí. Então, quando você tá fazendo cadeira adutora, você tá fazendo o quê? Trabalhando a musculatura do seu adutor de coxa, o que é muito bom. Vai te ajudar a deixar sua coxa mais bonita, tá? Mas a gente não trabalha esse movimento aqui, ó. Ele tem que ser feito de forma eficiente. Não é ficar aqui simplesmente, ficar fazendo um movimento assim sem concentração nenhuma que você não vai trabalhar de forma eficiente. do seu adutor, tá? Então, vambora entender como fazer esse exercício de forma eficiente e se você só realmente ativa o seu adutor fazendo esse movimento aqui. Então, vamos lá, gente. Pra você conseguir fazer esse exercício de forma eficiente, você precisa de postura e de cadência de movimento. Fazer o movimento com concentração, com a velocidade concentrada, tá? E uma coisa que eu quero falar pra você é sobre a diferença desse aparelho aqui com aquele aparelho. Porque muita gente não sabe, né? Chega aqui e fica fazendo aqui, ó, a cadeira adutora e a cadeira abdutora sem saber a função de cada um. Então, esse exercício, quando você faz o movimento fechando, quando você senta na cadeira, posicionou lá, e aí você vai fazer o movimento fechando, ó, alonguei e eu vou fazer a força pra fechar. Nesse movimento, eu tô trabalhando o meu adutor de coxa, que é a parte interna da minha coxa. Já no outro aparelho aqui, ó, nesse aparelho de cá, ó, esse aqui, eu faço o movimento abrindo, tá? Inclusive, tem o nome nos aparelhos que você consegue saber onde, inclusive, tá sendo trabalhado. Então, esse aqui, ó, que você vai fazer o movimento, que muita gente fica fazendo aqui, né? Mas que o movimento certo é aqui. E esse movimento, você tá trabalhando o seu glúteo. Esse a gente trabalha abduzindo. E quando a gente faz movimento de abdução, a gente trabalha o nosso bumbum, tá? Mas agora, eu quero dar uma ênfase aqui sobre o seu adutor, que é aqui na cadeira adutora. Então, vamos lá. Primeira coisa, nunca pra você se posicionar, você vai fazer isso aqui, ó, levantar e fazer isso aqui, ó, abrir. Eu vejo muita gente, muita gente fazendo isso. Gente, se você tá precisando sair do banco pra conseguir abrir, é porque você não tem aquela flexibilidade suficiente pra chegar até ali. Então, pra que que você vai subir aqui pra abrir? Não precisa. Você vai tá sentada no banco, e aí, sentadinha no banco, você vai abrir até o ponto que você consegue, sem precisar tirar o seu bumbum do apoio, tá? Ótimo, me posicionei, travei ali. O que que eu tenho que fazer? Postura, tá? Tronco reto, bumbum empinado pra trás, eu quero postura aqui nesse banco. E aí, você vai começar o movimento. Quando você for começar o movimento, pense em uma coisa. O seu pé, ele tem que tá leve no apoio. Você não vai jogar o peso pro seu pé. Você vai jogar o peso nessa partezinha do seu joelho. Eu quero essa parte fazendo a força pra empurrar. Porque eu quero localizar a força, principalmente no meu adutor. Eu não quero dissipar a força no meu corpo, tá? Então, você vai colocar o peso aqui, ó. Deixa seu pé leve. A pontinha do pé pode estar pra cima, pode estar pra baixo. Vê o que fica mais confortável pra você. E aí, você vai fazer o movimento, ó. Fechou. Segurou aqui um segundinho. Alonga, abre o máximo que você consegue, sem deixar o pininho bater lá embaixo. E subiu. Eu quero, em todas as repetições, você vai segurar aqui, ó. Um segundo. E volta controlando. Controla, 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 abdus. E fechou. Esse controle de movimento, em vez de você chegar aqui, simplesmente relaxar no banco e ficar fazendo assim, ó. Não vai adiantar, tá? Então, tem que ter controle de movimento, controle de cadência. E tem que ter postura. Aí, você vai conseguir ativar essa musculatura de forma eficiente. Então, faz isso, acerta todos esses pontos que eu falei. E faz o movimento cadenciado, concentrado, travando seu abdômen e respirando direitinho. A principal fase desse movimento, não é a hora que você fecha. É na hora que você tá alongando a fibra. É nesse momento, é o ponto ideal. É o ponto mais importante que você tem que fazer. Controlado, cadenciando. E não simplesmente desmontar o movimento, tá? Quer dizer que pra você trabalhar o seu adutor de coxa, você precisa dessa cadeira aqui? Não. Você não precisa. Se você tem ela, ótimo, perfeito. Pode usar ela. Ela pode ser um exercício complementar ao seu treino. Quer intensificar um pouco mais o trabalho do seu adutor? Quer dar uma ênfase maior nele ali? Você tem esse aparelho como opção? Perfeito. Pode usar esse aparelho como opção. Mas, se você não tem essa cadeira, você consegue trabalhar super bem o seu adutor de coxa fazendo sumô, que é o exercício mais completo e mais eficiente pro seu adutor de coxa, tá? E aí, você pode usar e abusar, gente. Sumô com step, sem step, sumô com halter, sumô com barra. Tem várias formas de você fazer o agachamento sumô, tá? O levantamento sumô, de forma eficiente pra trabalhar bem o seu adutor de coxa, tá? Agora, eu quero todo mundo curtindo muito esse vídeo. Comenta, fala pra mim aqui se você costuma fazer ou não a cadeira adutora.